Enfim, a gente volta ativa com episódios inéditos de Blazer, já que entre o 16 e esse rolou um flashback, né? Ultraman Blazer, episódio 17, apresentou aquele roteiro bem conhecido na franquia Ultra, né? Onde um Alien aparece, mas é pra lutar junto com o herói. Primeiro eles fazem a gente pensar que Zangu é daqueles brabos que vão dar trabalho pro Ultra, mas aí o jogo vira e ele mostra como acabar com as almas errantes dos monstros derrotados. A versão humana do Alien da vez foi interpretada por Mitsuru Karahashi Velho, conhecido pra quem assiste Tokusatsu, né? Além de participar de outras obras da franquia Ultra, ele já atuou em séries de Kamen Rider e Super Sentai, e mais recentemente ele foi o Kamen Rider Kalibur em Saber de 2020. Esse Alien aí é novo, ele apareceu a primeira vez nessa série e foi criado também pelo diretor Takanori Tsujimoto. Ele contou que queria criar um samurai, então a partir dessa ideia ele pensou no nome, Samurai Espacial, e o design foi baseado numa espada japonesa, mais ou menos como é visto ali, onde a gente segura na espada, né? Belo produto final e eu gostei, o visual tá bem legal. Segundo a história ele contou que ele lutou contra um espadachinho e perdeu, por isso que ele tinha que abater 108 almas errantes pra daí ficar livre. Quem assistiu sem conhecer a cultura antiga dos samurais japoneses, e como era falado até naquela época, deve ter perdido algumas coisas ou termos, tipo o que aconteceu comigo. E lá no fim, aquela cena clássica de luta dos samurais, né? Bem clássico, quando os dois se atacam ao mesmo tempo e fica aquele segundinho de silêncio até mostrar quem realmente foi atingido. E deu a entender aqui que o Zanguido deixou ser atingido de propósito, né? Já que ele deu o poder da espada pro Blazer, ele tava sendo dominado pelo monstro. Já que ele era o bonzão ali, ele ser atingido por alguém menos experiente que ele ficou meio esquisito. Então é por isso que eu imagino que ele tenha deixado. Falando nisso, bora repassar os monstros vistos nesse episódio aqui pra ver se você lembra de todos. Apareceu o Bazanga do primeiro episódio, o Delantal do 14, Taganular do terceiro, embaixo ali você vê o Guedos do segundo episódio. Nessa cena tá o Leviera do quarto episódio. E por isso que a gente vê o Guento, até nessa fábrica aí da Novaio, né? O Leviera foi criado aí, ele logo desconfiou e foi lá ver. E o que ficou pro fim, que deu mais trabalho, foi o Nidikagati, que tinha aparecido lá no episódio 7. E aí quando o Zanguido conta a história dele, o espadachim que ele cita é ninguém menos que o Zamsher, que apareceu no 16º episódio de Ultraman Mabius lá de 2006, que queria ser o melhor do universo. Ele lutou contra o Mabius e contra o Hikari. Aliás, essa cena final ali de 2006 tem o mesmo ângulo de visão de quando o Zanguido e o Blazer derrotam o monstro no fim, com a câmera embaixo ali, né? Olha aí o mesmo ângulo, né? Referências totais. E pra fechar, vocês perceberam que quando ele viu que o Guento ia se transformar e o Blazer chamou pelo bracelete, o cristal também brilhou? Fica aí mais uma partezinha do mistério sobre o Ultra, né? Que aparece nessa trama e tem muitas respostas que estão faltando ainda. Tem coisas no ar, faltam poucos episódios pra trama acabar. Então segue o Tokudok pra não perder os próximos reviews, valeu?